Uma ótima tarde pra você, SBT, e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E hoje o nosso assunto é saúde. Gente, vamos falar da osteoporose. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa doença. E olha, você sabia que a osteoporose é uma doença metabólica, sistêmica, que acomete os ossos? E de acordo com o Ministério da Saúde, 9 em cada 10 mulheres brasileiras não consomem a quantidade adequada de cálcio pra manter uma boa saúde dos ossos. Bastante, né, gente? 9 em cada 10? Pois é. Então esse é apenas um dos números que comprovam que a osteoporose é um problema grave de saúde. Então, olha, também estima-se que a proporção da osteoporose pra homens e mulheres seja de 6 mulheres pra 1 homem. Então a gente tá ferrada, viu? A partir dos 50 anos isso acontece. E 2 mulheres pra 1 homem acima dos 60 anos. Então quer dizer 50%. Então hoje a gente vai te explicar tudo sobre essa doença e também falar como é que a gente tem que se alimentar melhor, né? Quais são os alimentos que a gente tem que consumir pra prevenir a osteoporose? Como é que a gente se alimenta melhor pra deixar essa doença bem longe da gente? E por que será que nós mulheres temos mais essa doença do que os homens, né? Vamos entender um pouquinho mais, porque é assim que a gente consegue ficar bem longe dela. Mas antes da gente conversar sobre isso, olha lá quem tá aqui, é o Saúde Cap. Vamos conhecer os prêmios pra São José do Rio Preto e região. O primeiro prêmio, o Fiat Mobi Easy. O segundo prêmio, outro Fiat Mobi Easy. E o terceiro também, mais um Fiat Mobi Easy pra gente. No quarto prêmio tem uma casa. Olha que legal. Mais um Niu Fiesta 1.6. E tem ainda mais 10 chances de você pegar uma graninha extra, hein? 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. E o sorteio acontece ao vivasso, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã, no domingo, dia 27. E o certificado de contribuição pra você concorrer é esse daqui. Ele custa só 15 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, corre lá e aproveite, tá bom? Agora vamos lá, vamos cuidar dos nossos ossos, né, gente? Porque às vezes a gente não para pra pensar nisso. E quem entende do assunto já tá aqui no estúdio pra conversar comigo. Doutor Roberto Leite, ortopedista, e a doutora Ana Carolina Garcia, que é geriatra. E vamos conversar sobre isso, porque a gente tem que falar, tem que entender das doenças pra elas ficarem bem longe da gente. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao programa. Tudo bom, doutor? Obrigada por ter vindo. Obrigado. Tudo bom, doutora? Obrigada. Eu que agradeço. E por que que nós mulheres sofremos mais com osteoporose, pelo que eu falei, doutor? Então, não sofrem mais, sofrem mais cedo. Ah, é? Sim. Ai, ai. Já tenho aqui no médico? A partir dos 40, 45, é bom começar a se preocupar. Então tá longe. Acomete mais mulheres por questões hormonais mesmo, né? A mulher acaba entrando na falha hormonal, que comumente a gente chama de menopausa, né? Varia muito por questões genéticas, mas em torno dos 45 a 50 anos de idade. O hormônio feminino, por sua vez, ele estimula os osteoblásticos, que são as células produtoras de osso. Com a falha desse hormônio, a gente acaba produzindo menos osso, é onde começam a aparecer os indícios da osteoporose. Muito bem. No homem também acontece, só que na andropausa. É um pouco mais tarde. Se dá a partir dos 65 anos. Então daí que tem que começar a cuidar um pouco mais. Acomete mais, porém, sim, os homens também acontecem, só que mais tarde. Muito bem. E lá você no consultório cuidando dos idosos, acontece muita queda por conta da osteoporose ou acontece muita osteoporose por causa da queda? Eu já ouvi falar aí, não sei se é um mito, né? Que o osso fica fraco e depois o velhinho cai ou é o contrário? Isso aí é mito, doutora? É, na maioria das vezes o que acontece é que o idoso, por ser, já possui uma musculatura um pouco mais frágil, por falta de exercício físico, falta de atividades diárias, uma boa ingesta proteica, de cálcio, eles acabam caindo mais do que os jovens. E aí, nesse trauma, como ele já tem uma osteoporose, muitas vezes ela não está diagnosticada e não vem sendo tratada, esse osso acaba fraturando com uma facilidade muito maior do que o jovem. Porque a osteoporose, ela traz um osso de má qualidade. Eu costumo falar de uma maneira bem leiga no consultório, os ossos quando a gente é jovem é como se fosse uma tubulação de PVC cheia de cimento. E quando a gente envelhece e aparece a osteoporose, é como se esse cimento tivesse virado uma pedra pome. Ele fica poroso, então a qualquer trauma que você tiver, ele vai fraturar com uma facilidade maior. Muito bem, e para ilustrar exatamente isso que você falou, a gente separou uma foto aí, olha, de um osso saudável e um osso com a osteoporose. A osteoporose, exatamente isso que você falou. Doutor, então mostrando ali, olha, ali é um osso, né, cortado no meio. A parte de cima, a gente já tem esses furinhos normalmente no nosso osso. Sim, todos temos. Tem o que a gente chama de parte cortical, que é a parte mais dura, que é a parte mais externa, né? É o osso esponjoso que ele fica dentro do canal, dentro da grande maioria dos nossos ossos longos. Certo. Fêmur, úmero, tíbia, é isso mesmo. Com a osteoporose, diminui a produção de osso pelos nossos osteoblastos e o osso fica mais poroso mesmo, ele fica mais fraco. E essa osteoporose, ela vem, como eu estou vendo ali os furinhos aumentados, né? Ela é normal ela vir com o tempo ou ela realmente é uma doença que a gente pode ter ou não pode ter? Ou não? A maioria das pessoas pode ter com a idade. É normal ter? É uma doença normal até que sim. É recomendado que faça-se uma prevenção. Mulher a partir dos 40, 45 anos e homem a partir dos 65. Tá? Mas ela é multifatorial, né? Genética, alimentação, atividade física, bons e maus hábitos, tudo isso daí flui. Muito bem. E a gente separou algumas perguntinhas, olha, que são mais comuns, né? As pessoas têm dúvidas a respeito dessa doença. Vamos ver a primeira delas. Pode colocar na tela, por favor. Vamos lá? Quem não gosta de leite, apresenta maior risco de ter a osteoporose? A gente está falando do leite aí porque quando a gente fala em cálcio, quem é leigo lembra do leite. Vamos ter que tomar leite para a gente ter cálcio, né? A gente fala para as crianças, a criança tem que tomar leite porque tem que ingerir o cálcio. Primeira perguntinha, depois a gente vai falar com a nutricionista que ela vai estar aqui com a gente no segundo bloco. O leite com o cálcio. Mas quem não toma leite, quem não gosta de leite, vai ter problema com osteoporose? É, na verdade, assim, a maior fonte de cálcio que a gente possui é o leite e também os derivados do leite. É bem comum dentro da geriatria os pacientes que não possuem hábito de tomar o leite, mas gostam muito de queijo branco, aceitam bem um iogurte, uma coalhada, né? E existem alguns vegetais que também possuem um pouco de cálcio. Isso acho que a nutricionista depois vai acabar falando um pouco mais detalhadamente para a gente. Mas essa ingesta de cálcio diário é extremamente importante. Então, não sendo o leite diretamente, se o paciente gostar dos derivados, ele já vai estar um pouco protegido em relação à osteoporose. Muitas vezes, existe até uma tabela internacional de cálculo diário de ingesta de cálcio. Muitas vezes eu consigo deixar de passar uma pílula de cálcio para aquele idoso, se ele tem uma ingesta de área adequada de cálcio. E o cálcio está ligado diretamente com os ossos? Sim. Diretamente. É o principal componente dos ossos. Existem outros minerais, fosfato, magnésio, mas a grande maioria dos minerais, a parte mineral do osso é cálcio. É o cálcio. Muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem tem a osteoporose não pode praticar atividade física? Ai, ai, ai. Olha lá o ossinho quebrado. Dá até medo, né? De ver. Não pode, doutor? Muito pelo contrário. Um dos tratamentos da osteoporose é a atividade física. Olha! Atividade física de baixo impacto, a boa e velha caminhada, ela estimula a formação de osso. Olha aí! Não é que vai caminhar e vai quebrar. O sedentarismo é uma causa de osteoporose. Olha lá! Até para os idosos. Isso, mais do que isso, a osteoporose, o exercício físico, perdão, além de ser um tratamento e um preventivo para o desenvolvimento da osteoporose, ele entra também como um preventivo de quedas, que é o principal fator que leva à fratura, que é o que a gente quer evitar quando essa pessoa tem a osteoporose. Olha lá, que beleza! É só, talvez, um alto impacto que não, mas uma caminhada, tudo bem. Até para os idosos. Uma caminhada, uma hidroginástica, a musculação é o mais indicado. Qualquer exercício físico resistido, ele é muito bem-vindo para a saúde global. É mito, é a desculpa do preguiçoso. Muito bem! Vamos lá para mais uma! Olha aí, a gente já falou, mas vale a pena reforçar. A osteoporose é uma doença feminina? Não. Não é? Não é. Ela começa precocemente na mulher por questões hormonais. A mulher, ela entra na menopausa precocemente, mais cedo do que o homem que entra na andropausa. Então, por isso que é muito mais frequente, até mesmo a estatística que você disse, fica 1 para 6 e acaba sendo 1 para 2. Então, isso aí vai aumentando. Não, o homem também pode ter osteoporose. Só é um pouquinho mais tarde. Mais tarde. Muito bem! Então, vamos lá. Todo mundo tem que ficar ligado. Não são só as mulheres, não, gente. Ok, mais uma perguntinha? A osteoporose é hereditária? Boa pergunta, boa pergunta. E aí, vovó teve, vovó teve, vovó teve também? Existem fatores hereditários, sim. Mas que nem a gente está conversando. A osteoporose, ela é um multifatorial. Eu posso até ter uma predisposição. O calcasiano, ele é mais predisposto à osteoporose. Mas, de repente, eu sou, eu tenho uma predisposição. Minha avó tem, meu pai tem, minha mãe tem. Mas eu me alimento bem, eu faço atividade física. Então, existe uma chance menor de eu ter osteoporose. Perfeito. E quando a gente chega no consultório, chega já uma pessoa de idade no consultório com uma osteoporose já um pouco avançada, como que ela é tratada, doutora? É, todo tratamento, ele se inicia com as medidas não farmacológicas. Então, o exercício físico, ele tem que ser iniciado, assim, urgentemente, supervisionado sobre um, através de um profissional ou de fisioterapia ou de educação física. A ingesta do cálcio tem que ser orientada, mas, nesses casos graves, é muito necessário iniciar o tratamento medicamentoso, né? De uma maneira simples, também falando, esse tratamento, assim como o doutor falou no início do quadro, que o osso, ele tem uma ação de formação e de rarefação. É como se ele fosse formado e lapidado, né? Então, a gente trata colocando o cálcio nele e colocando um outro remédio que evita essa lapidação muito rapidamente. Então, a gente dá o cálcio e dá um outro elemento para fixar esse cálcio. Leigamente seria isso. Perfeito, perfeito. Então, aí ele se mantém um pouco mais firme. Isso. No entanto, pessoas que tomam o mesmo tipo de remédio, mas continuam com os maus hábitos, como o sedentarismo, o tabagismo, a má ingesta nutricional, ele não vai responder tão bem ao tratamento, dali um tempo, quando você repetir o exame, do que aquela pessoa que aderiu a essas questões não farmacológicas também. A pílula, ela não é um milagre. Por isso que é importante quem está ouvindo, quem está assistindo o programa hoje, não vai sair, ah, eu não quero ter osteoporose, então eu vou começar a comprar o cálcio, que eles estão dizendo, vou começar a tomar e eu estou protegida. Não. Essas medidas não farmacológicas são muito importantes e os remédios do tratamento da osteoporose possuem seus efeitos colaterais, que devem ser monitorados por um médico. Perfeito. E temos mais a última perguntinha, vamos lá. Básica. Como identificar a doença? O doutor falou agora, mulher em torno dos 40 anos já deve começar a se proteger, já deve procurar o médico e tudo mais. Agora, prevenção, né doutor? Primeiro de tudo, prevenção. Agora, como é que eu sei que eu estou com osteoporose? Qual é a primeiro sintoma da osteoporose? O que eu sinto? Então, a osteoporose ela não dá sintoma. Nenhum? Ela não dói. Ela é silenciosa? É silenciosa. Ai, ai, ai. Muitas vezes descobre-se a osteoporose na queda e na fratura. Já é a fratura? Muitas vezes eu descubro uma osteoporose no consultório, porque o paciente chegou lá fraturado, ele quebrou o fêmur, ele quebrou o punho. A partir daí, você vai procurar essa osteoporose, né? Mas, ah, não. Não teve sintoma nenhum. A pessoa não sente nada. A gente pede exames, né? Existe um exame específico que chama-se densitometria óssea, que ela quantifica a massa óssea, né? E exames complementares, cálcio e as vitaminas que compõem o osso para fazer um diagnóstico da osteoporose. E o médico que se deve procurar é um ortopedista? Ortopedista, ou geriátrico, ou ginecologista. Qualquer uma dessas especialidades faz esses exames? Fazem os exames. Muito bem, é isso daí. Olha, no próximo bloco a gente vai saber o que a gente deve comer direitinho, para a gente já ajudar nessa prevenção, que é importantíssimo, né? Com licença, um minutinho, eu vou dar um recadinho ali e eu já volto a falar com vocês. Ó, quero falar de alimentação saudável. Você viu o que eles falaram aqui, né? Que é fundamental. E eu quero te dizer que tem uma novidade que está fazendo o maior sucesso. Diadepeixe.com.br Esse portal foi criado pela Copacol, para te ajudar a preparar um monte de receitas deliciosas, saudáveis e todas feitas com peixinhos. Confira aí. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu tô adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora, diadepeixe.com.br Copacol, apaixonados por sabor. Viu só? Não vai mais faltar peixe no seu cardápio. O que você precisa é de cálcio aí na sua alimentação, como o doutor disse, como eu também preciso, como todo mundo precisa se alimentar muito bem. Então não saia daí. No próximo bloco a gente vai ver quais são os alimentos que a gente deve colocar aí no nosso dia a dia, tá bom? Pra deixar a osteoporose bem longe da nossa vida. Combinado? Então não sai daí que o intervalo é rapidinho. Meio dia e 36 estou de volta e ó, já começo com uma dica legal pra você, hein? Ter um sorriso bonito, uma boca saudável é imprescindível nos dias de hoje. Chegou aqui em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país está vivendo agora, né? Tudo pode ficar mais apertadinho, mas a gente não pode deixar de lado nosso cartão de visitas, que é o nosso sorriso em baixa, né? A clínica tem alto fluxo com 23 profissionais, então você não fica esperando nem um minuto. Você chega lá, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Ela fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você pode ligar lá sem compromisso no 3231-1077. 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora a dentista é para todos. Então aproveite, tá? E hoje aqui no SBT e Você a gente está falando sobre osteoporose. A gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco sobre o que é essa doença e tudo mais. A gente já entendeu um pouquinho. Se você perdeu, é só depois você entrar lá no nosso portal sbtinterior.com que você revê todo o programa, tá bom? Agora nesse bloco a gente vai entender quais são os alimentos que a gente tem que ter no nosso dia a dia, entendeu? Para colocar um pouco mais de cálcio, as recomendações que nutricionista vai colocar aí na nossa vida para a gente deixar essa doença bem longe da gente, combinado? Então para isso eu vou bater um papo com a Patrícia Chiodine, que ela é nutricionista, ela já está aqui com a gente e vai mostrar quais são esses alimentos. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, Mirna. Pode vir. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo certinho? Tudo bem. Então a gente não quer doença nenhuma na vida da gente, né? De forma alguma, Mirna. E quanto mais a gente puder colocar alimentos saudáveis na nossa dieta, melhor ainda, não é? Melhor e você vai ter uma vida, uma qualidade de vida melhor também. Exatamente. A gente comentou um pouquinho ali, né? Sobre a ingestão de cálcio. Tem gente que não gosta do leite. E quando a gente fala de cálcio a gente lembra do leite, a gente lembra do queijo. Meu filho mesmo, meu filho não toma leite, meu filho não come queijo de jeito nenhum, ele detesta queijo. E aí, como é que fica o cálcio nessa hora? Então o cálcio, existem outras fontes de cálcio, não só através do leite. Então são os vegetais folhosos, algumas frutas também têm uma quantidade de cálcio, né? Então são outros alimentos que você pode estar substituindo. Agora, um paciente com osteoporose, a indicação de cálcio mais ou menos é entre 1.000 a 1.200 miligramas por dia, Mirna, pra estar ingerindo. Certo. E a gente consegue... Isso é fácil? Dá pra ingerir? Sim, sim, consegue sim. Por exemplo, o leite integral, um copo, tem em torno de mais ou menos 300 miligramas. Olha! Então você já consegue suprir uma boa parte disso. Se optar por consumir um queijo, então um queijo fresco, mais ou menos umas 300 miligramas também, uma fatia grande de queijo. Então você consegue sim através de uma alimentação normal mesmo, uma suplementação. Muito bem. E existe algum alimento que seja ruim, que a gente deva tirar, que possa prejudicar? Eu já ouvi dizer que existem alguns refrigerantes aí à base de cola que destroem o cálcio dos ossos. Isso é mito? Você já ouviu falar disso também, Patrícia? Que esses refrigerantes fazem mal, que eles derretem o cálcio aí dos nossos ossos? Isso é verdade ou mentira? Então, o que deve sim ser evitado o consumo de refrigerante por conter fósforo, realmente. E se tem fósforo na composição, acaba não absorvendo o cálcio no organismo. Olha lá! Então é verdade. Sim. E também, Miri, em relação à questão do sal. Então precisa também controlar o sal da alimentação, porque o consumo excessivo de sal, você acaba eliminando também o cálcio. Olha, então tem que cuidar. Não é só engenharia coisa boa, é eliminar as coisas ruins também, né? Muito bem. Então vamos lá, separamos alguns alimentos legais para a gente colocar aí na nossa dietinha. Os leites e os derivados que você acabou de falar, né? Falamos esses dias aí do kefir, que está em moda, está em alta, né? O kefir também ajuda? Também ajuda, pode ser consumido da mesma forma. E aqui a gente tem a maior fonte de cálcio, que é o leite, né? São os leites e derivados. Então, como eu falei, o leite, um copo tem em torno de 300 miligramas. O iogurte também é mais ou menos a mesma quantidade. Agora, se o paciente não gosta do leite, ele pode optar pelo consumo de derivados, como por exemplo o queijo, que ele vai ter uma boa quantidade também de cálcio na sua composição. Perfeito. Ok, e o que mais? Folhas verdes escuras. Exemplo, espinafre, brócolis, couve. Isso mesmo, tem uma boa quantidade de cálcio também. A gente vê a questão do espinafre. O espinafre tem mais ou menos em torno de 160 miligramas de cálcio na sua composição. O brócolis também tem uma quantidade bem interessante. E também a couve. A couve manteiga também tem em torno de 330 miligramas. Então, tem até um pouquinho mais de cálcio na sua composição. Quanto que eu tenho que comer, assim, por dia? Então, a quantidade mais ou menos de um paciente é entre 1.000 a 1.200 miligramas. Então, por exemplo, a couve. Em 100 gramas de couve tem 300 miligramas. Ah, 100 gramas tem 300. Isso, então você consegue fazer uma adequação na sua dieta durante o dia todo e consumir um pouco de cada alimento para que no final do dia você consiga atingir a quantidade necessária e adequada. E olha que legal, né, gente? Tem muita opção aí para você escolher, né? E o que é importante falar em relação à questão também de brócolis é a questão do cozimento, que é muito importante. Por quê? Se você cozinhar de uma forma que você pode perder os nutrientes. Então, o ideal é cozinhar no vapor porque você preserva mais a quantidade de cálcio dele. Olha que da hora. E pode fazer um suquinho verde também? Pode também. Para quem não gosta de comer, prefere bater tudo e engolir de uma vez. Perfeito. Pode ser um suco também. Muito bem. Boa. Vamos lá, próximo. Feijão, grão de bico e soja. Olha que legal. Ontem a gente fez um programa de vegetarianos e a gente colocou muita soja aqui ontem no programa, né? A soja também é legal, então. Sim, todas as leguminosas. Então, o feijão, o grão de bico, a soja. A soja tem uma grande quantidade também de cálcio, né? Depois seguida do feijão e depois também do grão de bico. Então, é muito interessante também. Além de ter bastante fibras, então ajuda também de outra forma também, em outras funções do organismo. Olha que delicinha, gente. Eu já estou vendo o pratinho montadinho ali, né? A covinha, junto com o feijãozinho, já está ótimo. Gema de ovo. Oba! A gema de ovo, ela tem tanto cálcio como também a vitamina D. E assim, porque em relação à questão dos nutrientes, a gente tem uma questão de biodisponibilidade dos nutrientes. Então, uns ajudam e outros acabam atrapalhando em relação à questão de absorção. Então, a gema de ovo, ela tem o cálcio e ela tem a vitamina D. E a vitamina D, ela é importante também para a absorção do cálcio no organismo. Então, é importante você conciliar os nutrientes na alimentação também. Boa! E pode ser consumido de qualquer maneira. Sim, da maneira que tem a preferência mesmo. Muito bem. O próximo? Ai, sardinha. Hum, gostoso, hein? Baratinho. Sim, muito. E muito saudável, Mira. Olha aí, fica a dica, fica a dica da sardinha. A gente já falou dela uma vez aqui. Muito bom. Bom, a sardinha, Mira, ela tem uma grande quantidade de cálcio na sua composição. E ela tem também ômega 3, que é muito bom também em relação à questão de prevenção de doenças cardiovasculares. Então, é um produto muito interessante para estar ingerindo no dia a dia. E também, a gente tem outros peixes também. Por exemplo, o salmão. Mas ele teria uma quantidade menor de cálcio, mas ele já tem uma quantidade maior de vitamina D. Então, é bom você fazer essa combinação, né? E quanto mais variar do cardápio, mais você vai conseguir atingir a sua necessidade diária. Ai, que gostoso, né? Muito bom. Só coisa gostosa. Próximo? O tofu. O tofu é o queijo de soja, né? E até como o doutor Roberto disse, em relação à questão da mulher. Então, na menopausa, ela tem uma queda na produção de um hormônio, que é o estrogênio. E o queijo de soja, ele tem a isoflavona na sua composição. E o papel dele é muito similar a esse hormônio estrógeno. Então, isso ajuda muito a amenizar também os sintomas da menopausa. Além de ter uma boa quantidade de cálcio também, o tofu. Olha só, aquela sopinha de soja, Patrícia, sabe? Todas as noites, eu tenho uma amiga que ela faz todas as noites e ela fala exatamente isso. Para a mulher é muito boa a sopinha de soja. Aquela que vem prontinha mesmo, que é só misturar na aguinha quente, tudo, né? Que os japoneses indicam muito. É bom para a mulher? Posso tomar? Quem não gosta do tofu, faz o mesmo efeito ou não? Não tem problema nenhum. Pode estar consumindo. Muito bom. Baratinho também, gostoso. Ok, vamos lá. Castanha do Pará, dele sim, hein? Sim, castanha, nozes, avelãs. Todas também tem uma boa quantidade de cálcio também que você pode colocar na alimentação. Boa. Ah, faz uma saladinha e joga lá. Pode passar. Chia, linhaça e gergelim. Sim, a chia, linhaça e gergelim também tem quantidade de cálcio. Por exemplo, mira, a chia tem em torno de mais ou menos 150 miligramas de cálcio em uma colher de sopa. Então imagine, se você precisa de mil a mil e duzentas, uma colher de sopa de chia você já vai ter em torno de 150 miligramas de cálcio. Olha que maravilha. Puxa lá. E aí você pode colocar a chia, por exemplo, numa fruta, você pode estar consumindo. No iogurte você pode estar consumindo também. Então existem várias variações que você pode colocar na sua dieta. Muito bom, hein? Muito bom. Só não tem cálcio quem não quer então, né? Claro. Pelo que eu estou vendo, é só coisa gostosa, né gente? E para finalizar, olha lá, aveia. Aveia. Não imaginava. A aveia também tem uma quantidade de cálcio na sua composição. E ela tem também fibras, então ela é muito boa, um alimento muito bom também para estar compondo a dieta. Muito bom. Então só coisa gostosa, né Patrícia? Só e muito fácil, né? Muito fácil, de várias maneiras. Então esquece aquele negócio de tipo, preciso de cálcio, não tomo leite, não vou ter cálcio na minha alimentação. Porque olha quanta opção que nós demos aqui para quem quer colocar cálcio no dia a dia, né? Não tem culpa, não é Patrícia? Não tem mesmo. Muito bem. Então agora eu vou pedir para você me aguardar ali sentadinha, obrigada. Obrigada, Lira. A gente continua a conversa no próximo bloco, tá bom? E eu tenho mais dica boa para você, ó. Presta atenção que minhas dicas são boas, você sabe disso. Ó, oi. Se você pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, o que você ia escolher? Pois é, não precisa nem falar que era um mês, né? Algumas escolhas na vida são óbvias. Então, olha só, você vai escolher a nova oferta do Oi Livre. Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos para qualquer operadora no Brasil usando o 31 e ainda pode usar o mês inteiro. Tudo isso que eu te falei por apenas, você não vai acreditar. 14 reais. E não é uma semana, gente, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco e ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos sempre que você precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se você não usar tudo, você pode acumular para usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando o site em oi.com.br barra pré-pago. Combinado? Bom, gente, tá gostoso demais o programa. Meio dia e 48. Estamos ao vivasso aqui de São José do Rio Preto. A gente vai para um rápido intervalo. Não me abandone. Fique aí porque ainda nós temos mais um bloco. Nós vamos até uma hora da tarde. Agora a gente vai finalizar conversando com os três juntos para saber como é que a gente faz para unir tudo isso numa coisa só. se alimentar, ter o cálcio, a partir de quanto. E as crianças, como é que faz? Desde cedo a gente já pode prevenir tudo isso? Vamos conversar, tá bom? Não sai daí, a gente já volta. Que hora boa! Agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP para Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. No primeiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. No segundo prêmio, também outro Fiat Mobi Easy. E no terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi Easy. No quarto prêmio, tem uma casa para você, mais um New Fiesta 1.6 na garagem. Tem ainda os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 2.000 para cada ganhador. O sorteio você acompanha ao vivasso às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, no domingo. O certificado de contribuição para você concorrer a tudo isso é esse daqui. Ele custa R$ 15,00 e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite e boa sorte para você, tá bom? Agora, você está mandando beijo pelo Facebook, está mandando a sua pergunta pelo WhatsApp? Chegou a hora de eu falar para você e mandar um beijão para você. Vamos lá, vamos olhar aqui. Olá, Miriam, boa tarde. Sou o Marcos de Piacatu. Acompanho sempre o seu programa. Beijo para você, Marcos. Muito obrigada, viu? Luciana de Birigui. Um beijo para você, Lu. Perguntinha. Existe osteoporose na coluna? E aí? Sim. Sim, né? A osteoporose, na verdade, ela acomete todos os ossos. Na coluna, assim, coluna e ossos longos são o que a gente mais se atém na ortopedia por causa das fraturas. Mas a osteoporose existe na coluna e em outros ossos. E quando ela vem, agora eu fiquei na dúvida, estou com osteoporose, é no corpo todo, ela pega geral ou ela determina alguns lugares, doutor, do corpo? Como você disse agora, um osso longo, eu determino, eu estou com osteoporose naquele osso ou eu estou no meu... Mas é geral, é sistêmico. Geral. A densitometria, que é o exame que a gente quantifica a massa óssea, ela é feita em três medidas. Ela mede quantidade de óssea de quadril, coluna e normalmente antebraço. Mas para a gente ter uma noção do que está se passando com o corpo. No corpo geral. Então não é na coluna, viu? Não é na coluna. É tudo. Já era. No Facebook, quem está acompanhando é a Simone Maria. Boa tarde, Mirá. Aqui é a Simone de Birigui. Um abraço para você. Um beijo, Simone. Obrigada. O Joaquim Hélio, aqui de São José do Rio Preto, está perguntando sobre a ingestão do magnésio. Se é importante também. Está uma modinha o magnésio agora? Como é que é? Ele é importante? Deve ser ingerido também? Sim, na verdade o magnésio ele é um adjuvante no tratamento. Ele ajuda também no tratamento. Mas ele não é o ator principal para esse tratamento. Assim como a vitamina D. A vitamina D ela deve ser avaliada. A primeira, assim quando a gente pede uma densitometria óssea. Geralmente a gente já solicita a quantificação da vitamina D no sangue. Para ver se essa pessoa vai precisar da reposição da vitamina D ou não. E em que quantidade ela vai precisar dessa reposição. Por quanto tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existem pessoas que vêm tomando vitamina D e cloreto de magnésio. Sem nenhum critério. Se automedicando. E isso é também perigoso. Também existem malefícios. Ao invés de você colher os benefícios quando é bem indicado através de um médico. A vitamina D é encontrada nos alimentos também. Também. É muito mais fácil do que você ficar se automedicando. Não é Patrícia? Claro, com certeza. Você consegue através da... Na gema, no próprio ovo. Na gema de ovo. Nos peixes também tem vitamina D. E aí você consegue através da alimentação mesmo sem a suplementação. Muito bem. Se for preciso de uma suplementação o médico vai indicar. Sim. Fora o sol, né? Que é a vitamina D. O principal ativador dela é o banho de sol. Então orienta-se pelo menos meia hora de sol diariamente. Coisa fácil para a gente que mora aqui. Mesmo quando não quer. Não tem problema, né? Maria da Silva, ela fez uma pergunta interessante. Um beijo para você, Maria. Obrigada, viu? E o excesso de cálcio pode causar algum problema? Difícil ter um excesso de cálcio ou é possível também, doutor? É possível. É possível que a pessoa acaba consumindo mais cálcio do que se pode. Mas normalmente ele é eliminado pela urina. Certo. Os grandes problemas seria se a pessoa, assim, ela tem uma predisposição a um cálculo renal, aí seria um problema para essa pessoa. Tá, mas daí é porque ela está ingerindo... Ele é eliminado. Não, o nosso corpo ele não retém. Ele retém o que ele precisa e os excessos eles são eliminados. Então, sem problemas. Dentro... Ah, só vou falar. Porque dentro da ginecologia houve um... Por muitos anos um grande medo da reposição de cálcio por conta de infartos e acidentes vasculares encefálicos. Mas os novos trabalhos já vêm demonstrando que a quantidade de cálcio que é necessária, como a nutricionista disse, diária, para que você trate uma osteoporose, não são tão deletérios a ponto de levar um infarto a um AVC. Então, acaba sendo uma medida muito personalizada, né, para quem já tem uma arteropatia grave, mas não parece ser um problema tão grande quanto se imaginou. Ah, muito bem. Então, ótimo. Um beijo grande para Márcio Silva, que está assistindo a gente lá direto de Minas Gerais. Obrigada. Cristina Mello também está nos acompanhando pelo Face, diretamente de Forquilha, no Ceará. Beijão para esse povo lindo. A Letícia Arlete de Olímpia, a Ruth também está nos acompanhando. Boa tarde, Mira. Estou acompanhando aqui de Arassatuba. É a Aniceabra. Beijos. E a Edneia de Arassatuba. Mira, as pessoas novas podem ter osteoporose? É a pergunta aqui da Edneia de Arassatuba. Obrigada, Edneia. Podem ter pessoas novas, jovens, podem ter osteoporose? Acontece também ou não, como você disse, acima só dos 40 anos? Acontece. Acontece por, a osteoporose, quando a gente comentou, ela é muito fatorial. Às vezes a pessoa, ela precisa usar um determinado medicamento que pode levar ela a uma osteoporose. Ou ela tem alguma doença genética que pode levar a osteoporose. Muito bem. Então, agora, para a gente resumir, temos alguns minutinhos aqui para finalizar o programa. Tratamento, como você disse, só depois realmente de saber se tem realmente a doença, é com a ingestão do cálcio, com algum medicamento para reter esse cálcio, né? Mas, antes de tudo isso, o indicado é se procurar um médico a partir dos 40 anos, a mulher, a partir dos 50, o homem, 65 homens, para fazer os exames. Doutor, o indicado é esse. Sim. É a prevenção. Prevenção. Prevenção e a alimentação correta. E a alimentação correta. Isso mesmo. Escolhendo bem os alimentos, variando bem a sua alimentação, você consegue atingir a sua necessidade diária. E também evitar, né, Mir, a questão do sal, a questão do refrigerante, também o café, limitar duas xícaras de café por dia. Então, são algumas formas de você ter um melhor aproveitamento dos nutrientes. E eu comentei, né, sobre as crianças e tudo mais, mas tudo que você disse, com certeza, também é indicado para as crianças. E eu acho que, desde cedo, quanto mais fortalecido tiver o cálcio no corpinho delas, melhor é para o crescimento geral. Claro, com certeza. Muito bem. Então, com licença, um minutinho, eu vou dar mais um recado ali e já volto para despedir de vocês, tá bom? Quero falar com você que quer investir graninha boa, ó. Na cidade aqui pertinho da gente, de Badiba City, tem o loteamento Jardim Califórnia. Dá só uma olhadinha aí nas imagens, que eu quero te mostrar que é fácil o acesso. Uma coisa muito bacana é que os terrenos são planos, isso faz total diferença, né, gente? Infraestrutura é completíssima, tá tudo prontinho para você construir, viu? É uma ótima oportunidade de investimento. E também as parcelas não têm correção de juros mensais. Você também pode escolher o seu plano de pagamento. Então, vale a pena você comparar antes de você fechar qualquer outro negócio. Dá uma passada lá, viu? Vai olhar tudo de perto. O plantão de vendas fica no local, os corretores acompanham você. Então, super tranquilo. Fica no final da Avenida Neide Mendonça Nardim. Lá no final da Avenida Neide Mendonça Nardim. Você pode ligar ou mandar um WhatsApp no 17996553502. 17996553502. Loteamento Jardim Califórnia na cidade de Badibacite. Não deixe para depois e vá conhecer hoje mesmo porque vale a pena. Um ótimo negócio para você investir o seu din-din. Combinado? Aproveite e vá lá, tá bom? Gente, tenho que agradecer vocês pelo programa de hoje, pelas informações. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Doutor, muito obrigada também. Patrícia, obrigada por ter vindo. Foi um ótimo programa. Obrigada pelas informações e show doença, não é isso? Isso daí. Muito bem. Obrigada, doutor. Obrigado. Valeu, Patrícia. Obrigada, viu? Você de casa fica com Deus. Amanhã tem mais. Eu te espero a partir do meio de 15 aqui ao Vivaço. Se você perdeu alguma coisa, é fácil. É só você entrar no nosso portal sbtinterior.com. Tem tudo por lá, tá bom? As fotos dos bastidores, é só você me seguir no Instagram, arroba Mirafelizola. Um beijo pra você, fica com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.